Os super-heróis como o Batman, o Super-Homem, o Incrível Hulk e o X-Men são personagens bem conhecidos no cinema e também na televisão. Mas você sabia que muitos deles começaram nos quadrinhos? Caio Mota é apaixonado por estas histórias. Chegou a comprar todo o estoque de uma loja para abastecer sua coleção, que chega a passar de 2 mil itens. No caso, saí daqui de Caxias, até escondido da minha mãe, que estava reclamando que eu não tinha mais onde colocar quadrinhos e comprei todos os quadrinhos usados da loja de Teresina, que foram exatos 799 quadrinhos de uma vez só. Vim com o carro lotado. Depois do público infantil, os quadrinhos vêm invadindo diversos gêneros, aventura, ficção científica, terror, crítica social, e tem de todos esses gêneros no quarto do Caio. Além de figuras de ação. Isso, basicamente, uma coisa leva a outra. Quem gosta muito de super-herói acaba comprando quadrinhos e também os action figures, que são conhecidos mais como bonecos. Colecionadores são chatos e a gente gosta de chamar de action figures, que são as figuras de ação. Renato Ângelo é extremamente cuidadoso com sua coleção. Todas as revistinhas ficam bem alinhadas em armários só para guardar os quadrinhos e mostra para a equipe de reportagem as preferidas. Todo colecionador tem alguma raridade do seu preferido. Quais são as suas? A minha coleção, que eu considero mais rara, são essas cinco aqui. São edições anuais, saíam de 1999 até 2003, contando a origem de cada personagem. E essa aqui é o resumo de todas as origens dos personagens da DC. Tanto Caio Mota como Renato Ângelo iniciaram essa paixão pelos quadrinhos na infância. Hoje são adultos, mas com almas de crianças.